Na rua Jacinto Zanardi com a rua Aldoni, no bairro São João, mora a Graziele da Silva. Em 26 anos, já presenciou vários alagamentos e situações desagradáveis com as cheias. A limpeza do córrego que corta o bairro tem trazido a sensação de alívio para os moradores. Nós esperemos anos já, né? E até que, enfim, que agora eles estão começando a obra ali, né? Porque nós sofrimos bastante já aqui, né? Com isso daí, alagamento e tudo mais, né? E daí, ali perto da minha casa, um pouquinho para cima tem um riozinho, né? Encheu também, alagou tudo, aí alagou essa casa aqui também, que até fez tipo um buraco por baixo da casa, assim, sabe? De tanta chuva que veio. Veio tudo a chuva do mato lá da granja, veio tudo para casa, parou tudo aqui, ó. E com a obra agora, a esperança de melhorar? Ah, nós ficamos muito felizes, né? Porque daí, né? Melhoria para os crianças, para nossos filhos também, né? Nós todos esses anos esperando, né? Agora. Grácia Martins também reside próximo ao córrego e aponta os problemas. Alagou bastante. Não só a terra dentro dessa casa, alagou, queria pagar um aluguel, alagou, precisamos arrumar os tubos. A tubulação existente não supra a demanda de água em dias chuvosos. Por isso, dona Grácia, a assessoria de imprensa da prefeitura informou. A obra contempla a construção de novas galerias, substituição da tubulação existente para dar mais vazão à água. O investimento ultrapassa 700 mil reais, recursos próprios do município. É com o objetivo de acabar com enchentes em períodos de chuvas intensas que o município realizou a ação. O trabalho contemplou a retirada de lixos, pedras, entre outros materiais que estavam dentro do córrego, além de atender problemas sanitários, como no combate à dengue. Tiramos tudo, colocamos para fora, assim, na virada da rua, né? E daí eles passam com o caminhão recolhendo os lixos. Os entulhos permanecem no local, mas serão carregados conforme o cronograma. E daí eles passam com o caminhão recolhendo os lixos.